Juntando nossos salários, quase conseguimos bater a meta. Eu tô pensando em colocar um piso de cerâmica. Nada muito chique, mas respeitável. Talvez algumas molduras ao redor das portas. Eu tô aberta a ideias. Ai! Ai, não! Pegado! Vai, vai! Espera! Ali caiu! Temos que ir! Volta aqui! Foi mal, amiguinha. Eu não tenho tempo pra ir devagar. Cuidado! Rápido! Mais rápido! Luc, Prue, Abigail! Vocês estão bem? Estamos bem. Conseguimos sair. Mas não se preocupa. Depois que consertarmos esse lugar, vai ficar tudo bem. Consertar? É isso que estavam fazendo lá? Estamos fazendo um bom trabalho. Quer dizer, considerando... É muito perigoso vocês voltarem pra lá. Seu pai está certo, Lucky. Vocês três poderiam ter se machucado gravemente. Podemos cuidar de nós mesmas. A casa só precisa de um pouco de amor. Não é perigoso. Tá legal. Eu sei que parece ruim, mas... Vai ficar ótima. Sua tia Cora e eu vamos conversar e decidir o que fazer com a casa. Vamos sair daqui antes que esse lugar imploda. Vamos lá.